Dizem-nos que a Helena quer determinar o intervalo de confiança para a proporção de computadores com defeito produzidos numa certa fábrica. Ela pretende um nível de confiança de 94%. Portanto, ela quer aqui um nível de confiança de 94%. E o que ela quer é determinar um intervalo de confiança. E depois dizem-nos, numa amostra aleatória de 200 computadores, observou-se que 12 desses computadores tinham defeito. E perguntam-nos, qual é o valor padrão que a Helena deve considerar para construir o intervalo de confiança? Então, vamos tentar perceber o que é que temos em mãos e vamos ver como é que isto se pode resolver. Então, nós temos uma certa, aquilo que nós podemos chamar uma certa população. Neste caso aqui, são todos os computadores produzidos por aquela fábrica. E existe um certo parâmetro, que aqui neste caso é uma certa proporção de computadores com defeito. Mas podia ser outra coisa, podia ser uma média, não interessa. Do ponto de vista teórico, existe aqui um certo parâmetro. E este parâmetro, nós não o conseguimos calcular. Porque esta população é muito grande, não é prático, não dá para medir todos, não sei. Não é possível ver todos os elementos desta população. E, portanto, há aqui um parâmetro que nós queremos, não sabemos, mas queremos estimar. Queremos estimar este parâmetro. O que nós fazemos, tipicamente, é escolhemos uma amostra aleatória. Escolhemos uma amostra aleatória de elementos aqui desta população. E, a partir desta amostra aleatória, nós calculamos este parâmetro para esta amostra aleatória. Este não é o verdadeiro parâmetro, mas é, normalmente, uma boa estimativa. A questão é, quão boa é essa estimativa? Dizer que temos um nível de confiança de 94%, quer dizer que temos um processo de construir intervalos aqui em torno deste valor. Reparem, eu tenho aqui o P1 e vamos supor que eu escolha aqui, assim, um certo intervalo. Vamos supor que eu podia repetir este processo, ou seja, se escolhesse outra amostra, então, eu teria um certo P2, um P2 chapéu, e também, pelo mesmo processo, iria construir também aqui um intervalo. Nós dizemos que temos um nível de confiança de 94% se o processo que nos leva à construção destes intervalos cria uma situação em que, se nós repetíssemos isto muitas vezes, para muitas amostras, então, em aproximadamente 94% das vezes, este intervalo iria conter o verdadeiro parâmetro. E como é que nós criamos aqui estes intervalos de confiança? Bom, nós pegamos aqui no parâmetro que foi calculado a partir aqui desta amostra, vamos chamar a isso a nossa estatística. Pegamos aqui nesta estatística, e agora, vamos somar e subtrair um certo valor para obter aqui os extremos deste intervalo. E que valor é esse? Bom, vamos ter aqui, assim, um certo coeficiente, e esse coeficiente é o chamado valor padrão, que nós chamamos z astrisco. E vamos multiplicar esse valor padrão, porque, pelo desvio padrão, pelo desvio padrão, da estatística. Então, este z astrisco, essencialmente, mede quantos desvios padrão é que nós temos de andar para a direita e para a esquerda para criar este nosso intervalo de confiança. Então, neste caso, a nossa população são os computadores produzidos numa certa fábrica, e nós queremos determinar a proporção de computadores com defeito. Então, nós pegamos aqui na nossa amostra, obtemos esta nossa estatística a partir desta amostra, ou seja, neste caso, vamos obter um certo p chapéu, e depois somamos e subtraímos com z astrisco, e depois multiplicamos. Bem, multiplicamos por este desvio padrão. O ideal seria utilizar o desvio padrão real, para a população real, mas esse nós nunca o vamos conseguir obter, porque, claro, nós só trabalhamos aqui com uma amostra, não conseguimos analisar todos os computadores produzidos na fábrica. Então, aquilo que nós vamos aqui usar é aquilo que se chama o erro padrão. O erro padrão é o desvio padrão obtido a partir desta amostra. Então, nós temos aqui o erro padrão e o erro padrão que eu vou pôr aqui um p chapéu para indicar que este erro padrão depende desta amostra. Portanto, eu tenho uma amostra e com isso crio um desvio padrão e é isso que me vai dar este erro padrão. Então, nós vamos querer determinar aqui o z astrisco, o valor padrão que vai estar associado a um certo nível de confiança, neste caso, um nível de confiança de 94%. Então, nós temos uma certa distribuição normal, que é a distribuição, a chamada distribuição amostral. Esta distribuição tem uma certa média e essa média vai ser igual ao p, ou p, ou parâmetro da população inteira. Então, o que nós queremos determinar é quantos desvios padrão é que nós temos de andar para a direita e para a esquerda. Vamos supor que isto aqui é um desvio padrão, aqui tenho mais um desvio padrão, aqui tenho mais um desvio padrão, mais um desvio padrão. Portanto, eu quero determinar quantos desvios padrão é que eu tenho de andar para a direita e para a esquerda de forma a criar aqui um intervalo, de forma a que a proporção da área abaixo desta curva seja exatamente 94%. Reparem que a área total abaixo desta curva vai ser 100% e eu quero determinar o intervalo de forma que a área que está aqui dentro deste intervalo e abaixo da curva seja 94% da área total abaixo da curva. Esta distância aqui, no fundo, vai ser o nosso valor padrão. Esta distância aqui vai ser o nosso Z estrisco quando esta área for 94% da área total abaixo do gráfico. E para nós calcularmos este Z estrisco, este valor padrão, podemos utilizar uma tabela da normal. Mas temos de ter cuidado, porque normalmente as tabelas da normal, de valores da normal, dão-nos o quê? Aqui temos mais uma vez uma normal. O que elas nos dão é, elas, temos aqui a média, mais uma vez, e temos aqui um certo Z estrisco. Normalmente as tabelas da normal relacionam-nos à área desde menos infinito abaixo da curva normal até este Z estrisco. Portanto, elas relacionam-nos o Z estrisco com a área abaixo da curva do normal até este ponto. E vai sobrar aqui uma parte que não foi sombreada. Então, neste caso, reparem que estes 94% tem a ver com a área abaixo da curva, mas só entre estes dois valores. Reparem que se temos aqui 94%, e dado que esta curva aqui é simétrica, quer dizer que aqui, esta parte que não foi sombreada, tinha 3%, porque sobram 3% ali e outros 3% aqui. Estes 3 mais estes 3 dão os 6% que faltam ali. Ou seja, aqui neste caso, se nós queremos encontrar aqui este Z estrisco que fica aqui neste ponto, temos de pensar que temos de utilizar a tabela da normal, mas não vamos utilizar estes 94%, mas sim 94 mais 3%, ou seja, para completar esta parte que falta ali. Aqui vamos ter o quê? 94 mais 3, ou seja, 97%. E agora sim podemos ir buscar a nossa tabela da normal. Então, eu já tenho aqui uma tabela da normal preparada aqui embaixo, e vamos à procura aqui nestes valores do valor que mais se aproxima de 97%, ou seja, de 0,97. Então, reparem, aqui temos 0,9699, aqui já temos mais do que 0,97, este é talvez o valor que mais se aproxima de 0,97. Reparem que esta linha corresponde a um valor padrão de 1,8, e aqui é a coluna, ou seja, de um valor padrão de 1,88. 1,88. Vamos voltar aqui às nossas contas. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se este desistrisco for igual a 1,88, então vamos ter aqui desde menos infinito até este ponto, vamos ter exatamente 97% da área abaixo desta curva. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós aqui avançarmos 1,88 a desvios padrão para a direita e 1,88 desvios padrão para a esquerda, então aqui dentro, reparem, tudo desde menos infinito até aqui iriam ser 97%, quer dizer que agora perdemos aqui 3%, vamos ficar exatamente com 94%. E já temos uma resposta para o problema da Helena. Que valor padrão é que a Helena deve considerar para construir o intervalo de confiança o intervalo de confiança de 94%? O valor padrão que ela deve considerar é Z estrisco igual a 1,88. E esta é a nossa resposta.